E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? A pedido do... Nossa, tá alto. Beleza. A pedido de inscritos do canal aí. Vamos começar aqui o primeiro episódio da primeira temporada de The Walking Dead da Telltale Games, galera. Esse que é um dos melhores jogos já feitos de storytelling. Eu tô com a versão definitiva aqui, mano. The Walking Dead Mission, tem o Neymar aqui, como vocês podem ver, mas é só um spin-off. Essa é a última temporada, essa é a terceira temporada, segunda temporada, primeira temporada. Vamos dar uma olhada aqui nas configurações, mano. Cara, eu gosto tanto desse jogo, mano. Vamos lá. Só um vídeo. Acho que tá ok os gráficos. Tem que mudar nada, não. Hum. Vou deixar do jeito que tá mesmo. Vamos lá, vamos começar. Vou jogar o primeiro episódio aqui. Hum. Ver o que que rola. Bora lá. Um padrão. Primeiro, um novo dia. Vambora, galera. Galera, não esquece de se inscrever e deixar nos comentários aí o que você acha da série, mano. Do jogo, da série The Walking Dead. Dá like, mano. Vai, vai, que ajuda muito. Vai, que ajuda muito. Bom, eu acredito que você não fez isso aí. Opa. Opa. Opa, vamos lá. Parece que ficou sem legendinha. Aê, agora sim. Pronto. Hum. O que diz isso? Por que você diz isso? Eu tenho dirigido um monte de rapazes para essa prisão. O Senhor sabe quantos. Normalmente, até agora, eu consegui o... Eu não fiz isso. Hum. Vou ficar quieto, vai. Hum. Eu segui o meu caso um pouco, você sendo um macon boy e tudo. Sim. Você é um macon, então? Sim. Eu vim para Atlanta para ser um policiais de sete anos 70. Eu sempre queria trabalhar um caso de murder. Como aquele negócio de sanitaria que você se mistureu em. Com todo o respeito. Uma verdadeira maldade, que é. O que é isso? Bem, toda a família costumava ser regulars em sua droga de drogas lá em downtown. Você ainda está lá? Sim. Sim. Você está bem. O que isso parece importante para você? Tudo bem. Mas essa caixa nunca feita. Se senta em este sítio e você vai ter muito tempo e você vai ficar louco. Eu tenho um irmão aqui no UGA. Você ensinou lá? E aí mano? Ih mano Só tem merda rolando mano, enquanto eles tão conversando Hummm, ou ela casou com um cara errado Ele não conseguiu fazer isso Ele era um velho velho, com grandes olhos lindos atrás de uma espécie de roupa inteligente E ele só gritando lá, dizendo que não era ele Criando e snotando todo mundo, onde você está Não está disponível para o Income 217 Então, antes de muito, ele começa a cair na frente Como um fosso bebê na aeroplânia Não diz ele que ele tem que parar Mas isso é propriedade do governo E eu vou ser forçado para o outro lado Então ele desce E não exaustou todas essas opções Ele começa a cair para a mamãe Mamãe! É tudo um grande erro! Não foi eu! O velho não para de falar mano Então ele era culpado? Então ele fez isso? Eles pegaram o fosso red-handido Estabando sua filha, pegando ela Quando os garotos virem pela porta Ele senta no meu carro, gritando Criando morto que não era ele Eu acho que ele realmente acreditou em si mesmo Isso acontece As pessoas ficam loucadas Quando eles acreditam que sua vida está terminada Eu tenho outro bom para você Esse é um pouco menos depressão E um pouco mais engraçado Se eu dizer assim O que é isso? O que é isso? A A A A A A E aí E aí E aí Caramba, mano. Caramba. Ah! Caramba! Minha pedra! Que diabos tinha sua arma fora? Ei! Ei, oficina! Você está bem? Eu ainda estou morto aqui! Caramba! Caramba! Eu preciso... tirar a minha mão fora dessa janela. Caramba! Caramba! Fora. Carrega com essas algemas. Eee, fodeu. Eee, fodeu. Eee, fodeu. Officer... HOLLY SHIT! Vai, 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 vai! A arma! A briga. Get away from me. Eee, fodeu. A luta! Don't make me do this! Caralho. Man. Help! Go get someone! There's been a shooting! There's a shooting! That was you, crazy! What the hell? O que é isso? O que é isso? Olá! Qualquer pessoa! Talvez eu só perguntei dentro da casa, através da porta de escala, antes de passar para o local. Vamos dar uma olhada aqui antes de olhar a casa. Antes de olhar dentro da casa, vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver a casa agora. A perna doendo, mano. Vou abrir, mano. Ninguém responde, eu vou entrar. A perna doendo! 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 Um pouco mais valido que faltou! O que é nesse caisleiro? O que é esse? Não. O que é na geladeira? Ah... O marxalha? É que é um código de área de Savanã. Mas é a tipo de notas que eu deixaria um urbano. Beleza Vamos ver a secretária eletrônica Ok Tá, primeiro vamos ver aqui A televisão ficou ligada Esse todo o neighborhood é descerado O que o diabo? Pessoal vazou, mano Meu Deus, o seu filho morreu aqui Tá, eu já vou olhar a secretária Ah, o cable está fora Não tem como desligar a televisão, não Ah, não tem como não Vamos lá Tudo caído Jesus Bora Vamos ver a secretária 3, novos mensagens Message 1 Left at 5.43 p.m. Hey Sandra, this is Diana We're still in Savannah Ed had a little incident With some crazy guy near the hotel So we had to get him back to the ER And have it checked out Anyway, he's not feeling well enough To drive back tonight So we're staying an extra day Thanks so much for looking after Clementine And I promise We'll be back in time Before your spring break Caramba, amor Message 2 Left at 11.19 p.m. Por enquanto, estava tudo bem Oh my God, finally I don't know if you tried to reach us All the calls are getting dropped They're not letting us leave And aren't telling us anything about Atlanta Please, please Just leave the city And take Clementine with you Back to Murrieta I've got to get back to the hospital Please let me know that you're safe Message 3 Left at 6.51 a.m. Clementine, baby If you can hear this Call the police That's 911 We love you We love you We love you Hey, I'm on her Deu tudo errado, né? Já nessa última liga Eita Hello? You need to be quiet Beleza Você tá bem? Are you okay? I'm okay They tried to get me But I'm hiding Until my parents come home Hmm Cadê seus pais? Where are your parents? They took a trip And left me with Sandra They're in Savannah, I think Where the boats are? Cadê você? Where are you? I'm outside of my treehouse They can't get in That's smart See? Can you see me? I can see you through the window Ah! 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 Caramba, mano. Porra. Essa era a babá dela que estava na casa. Mano. Olá lá. Acorregou no sangue, bateu na cabeça. Sim. Eu acho que ela era um monstro. Eu acho que também. Você já foi por você mesmo por isso? Sim. Eu quero meus pais de volta agora. Eu acho que isso pode ser um pouco tempo, sabe? Oh. Olha, eu não sei o que aconteceu. Mas eu vou procurar você até então. O que nós devemos fazer agora? Hum. Cara. Procurar ajuda antes que escureça ou sair antes que o sol se põe? Procurar ajuda antes que escureça. Eu acho que precisamos encontrar ajuda antes que escureça. Sim. Não é seguro em noite. Vamos. Fique perto de mim. 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 Vamos lá. Vamos abrir o portão. E aí, maluco? Ajuda eu aqui. Estou com a menina aqui, cara. Estou com a minha filha aqui. Mas não sei se eu deveria sair. O que se meus pais vêm de casa? Não pode deixar sozinho. Você e o pequeno, ambos vão nos dar o chão. Ah, estamos procurando ajuda. Nós precisamos de ajuda. Você está tentando sair daqui? Porque você deveria estar. Essas coisas estão em todo lugar. Eu não vejo algo tão maluco como esse neighborhood desde o downtown Atlanta, 15 quilômetros atrás. Eu sou Sean. Sean Green. Lee, isso é Clementine. Eu sou Chet. Nós não deveríamos estar fora no aberto assim. Como é que você nos ajudar a acelerar o caminho? E nós vamos levar você e sua filha daqui e para a minha família. Isso deveria ser mais segura lá. Eu não sou um pai. Eu... Só um cara. Um cara? Eu apareci, mano. Vamos continuar. Estar por muito tempo é um erro. O que você quer fazer? Eu... Ela não tem escolha. O que você quer fazer? O que você quer fazer? Vamos lá. Mãe coisa vai ter. E o que você quer dizer, como vem aqui, Ou o que você quer fazer? Já não tem escolha. Quero fazer... Mesmo que entende... 어서 por que você"? Há? Ufa, Você vai batera favorita? Vai ter críticações. For just some guy, it seems like you've saved a bunch of lives today. Tied up, I'm on it. Hey Sean, I'm gonna run on home. My mama's gonna be in a snit. No sweat, man. I'll catch you tomorrow night. It was nice to meet you both. Thank God you're okay. I was worried it'd be bad here, too. Been quiet as usual the past couple days. O' Brecken down the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing new. I wouldn't have made it back without Chet. Well, I'm glad you took him with you then. You've brought a couple guests. Your boy's a lifesaver. Glad he could be a help to somebody. So, it's just you and your daughter then? Oh, not his daughter. He's, well, just some guy who found her alone. Honey, do you know this man? Yes. Okay, then. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. It's not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You, take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Let's have a look. Yeah, this is swollen to hell. It hurts like hell. It hurts like hell. I bet it does. What did you say your name was? I don't know, but it's Lee. It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. How'd this happen? Accident? Car accident. That's so. Where were you headed before the car accident? Uh. I was getting out of Atlanta. The news says stay. Yeah, well, that's a mistake. We hit a guy. One of those things you've been hearing about. On the road. Who are you with, the girl? I was with a police officer. He was giving me a ride. Awful nice of him. I'm an awful nice guy. House is full up with mine. We got another displaced family of three sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there, and we're done here. I didn't catch your name, darling. Clem. Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. I'm looking after her until we find her parents. Hey, Dad. So I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. That doesn't seem necessary. I don't know what you saw on TV or heard on the radio, but there's some serious shit hitting the fan. I don't think anyone knows how big it is yet. Your son's right. You're gonna want to fortify this place. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Lee, come on. Tell him what you saw out there, man. I saw a cop come back from the dead. Well, do what you think you should. We got plenty of chores as it is. Lee and those folks in the barn can help out in the morning. We gotta do it. Really. I already said okay. Well, I'm all done here. It should start to feel better tomorrow. Thanks. If your leg gets hot or the swelling doesn't go down, you're probably dealing with an infection. What do we do then? We'll probably just have to shoot you. We'll clean it, redress it, and you'll be fine. Okay. That'd be preferable. There's blankets and such in the barn. We'll be seeing you bright and early. Come tomorrow? Which way you think you're headed? Towards Macon, I suppose. Alright then. It smells like... Manure. Manure? Like when a horse plops? Just like that. I missed my mom and dad. I bet, Clem. How far is Savannah? Pretty far. Oh. Okay. I love you, baby. Oh, I'm sick. Hey, come up. I'm going to eat. Well, you slept in a barn, little lady. Hahahaha. você não tem espadas no seu cabelo. Mas eu acho que seu pai os assustou, hein? Eu sou... não seu pai. Meu nome é Lee. Eu sou Kenny. Pai, o que é uma luta? Tem um traque e tudo. Nós melhoramos ir, ou não vamos ouvir o fim. Esse é meu garoto, Ken Jr. Mas se chamam ele Duc. Duc? Sim, nada que lhe preocupa. Como a água do seu cão, sabe? Isso é um traque valente. Não mentira. Mas, eu acho que é porque ele é como um bagulho de camas. Pai! Mas ele faz para isso com entusiasmo. A palavra é que você está no caminho para Macon. A família é daqui. Bem, Macon está no caminho, e, pessoalmente, eu agradeço a companhia de um cara que pode machucar um pouco de cabeça se tem que. Liza. Claro. Vamos lá. É um plano, então. Duc, esse é Lee. E... O que é a senhora? Clementine. 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 É um nome muito bonito. Obrigado. Nós devemos ir para o trabalho. Nós já vimos o que essas coisas podem fazer lá. Então, o mais rápido que a gente possa fazer, o melhor. Eu quero construir um cão. Sim? Bem, eu preciso um bom foreman. Você pode ir no tráqueiro e me voando me quando eu tomar uma água. No tráqueiro? Cool! O Duc e eu iremos para ela. Eu posso manter um cuidado na sua garota aqui na porta. Nós podemos visitar. Visitar. Vamos conversar aqui com a Katia. Ei, aí, garotas. Vocês parecem bem à vontade. Vocês, de fato, parecem relaxados. Eu acho que estamos ficando bem. Clementine estava me dizendo sobre a primeira aula. Oh, ah... Como é isso? É fácil. Bem, sim. Então, você está bem? Como é que... É quase que... É quase que... Não vimos pessoas com as pessoas com as outras. Por ultim três dias. É bem, aqui. É bem, tranquilo. Deventário está a primeira série que descobriu. O que você faz? Então, ah... Como é que estava a cidade? Como é que estava? Estou mais... 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 Quero ir embora. Mas, mesmo então, não posso ir embora. Mas, mesmo então, não posso desculpar a coisas que... Nós... Estou mais... Estou mais... Não quer ir para o momento de você saber sobre isso? Se... Se... Ninguém com a sua cabeça certo mente... Ficais... Barbeques... E beijos com bons amigos... Todas essas coisas... Essas são as coisas que nós vivemos, certo? Com as coisas... O que é o ponto? De volta em um pouco. Ok, Lee. Caramba. E aí, Clementine? Você está tendo um bom tempo com a Katia Clementine? Sim. Beleza. Vamos falar com os... Personagens aqui. Vamos falar com o Kenny. Ele parece que é um tudo bem, cara. É. Quero falar com o Ca... Quero falar com o Ca... Aí. Ei, ah... Kenny. Necesse alguma ajuda? Não. Eu acho que eu tenho. Você precisa alguma ajuda? O que você quer? Eu quero dizer... Eu quero dizer... Enquanto a criança. Você sabe o que você está fazendo? Você tem filhos de sua própria? Não, não estou nem. Eu tenho filhos. Não, não. Não filhos. Eu gostaria de um, então. Você sabe. Como está o seu filho? Como está o seu filho? Bem, eu acho. Cache tem uma irmã em Memphis. Nós voltamos de volta para visitá-la. Nós estávamos em uma estaciona e algum cara pegou o meu garoto. Eu pensei que ele estava a kidnapá-lo. Eu estava com ela em cerca de dois segundos e... Oh, meu Deus. Eu estou feliz que eu estava lá. Nós vimos muitos corpos antes que nós acertamos a Herschel. Mas... Nós somos uma família difícil, Lee. Não tem nada que nos faça. O que é o seu plano? Então, o que é o seu plano? Vamos voltar para Lauderdale e deixar essa messa se torna. O governo vai começar a mandar os shots e a Guarda do seu negócio. Na verdade, a chance de tudo se tornou muito ruim, nós poderíamos... ...se pôr na minha pão, eu acho. Você tem um pão? Eu sou um pesquisador comercial, ...focando mackerel, dolphin, o que é que está batendo e pagando. Cache não seria louco sobre isso, mas a pão não é tão ruim. Tchau. Beleza. O plano dele é bom, mano. Ir para o mar e viver num barco. O plano dele não é ruim, não. E aí? É uma cerca. Você acha que essa coisa vai manter eles fora? Não ainda. Estou planejando de voltar para um passe de fortificação, se quiser. Nós vamos segurar esse lugar bem. Nossa, mas essa cerca está ruim, mano. Nossa, está cheio de buraco. É apenas qualquer cerca que eu puder encontrar na propriedade. Ah, tá. Ele pegou tudo que ele tinha na propriedade e saiu colocando aqui. Deixa eu falar com o garoto. E aí, moleque. O moleque está se divertindo, mano. O moleque é um fazendeiro, cara. Como você está fazendo, duck? Boa. Eu vou dirigir o tráter. Eu sou o português. Levanta com o seu lado, Sean. Sean ainda está trabalhando na peste. Eu vou falar com ele. Ei, Lee. Precisa de ajuda? Precisa de uma mão? Isso seria ótimo. Se você pudesse cortar esses dois dois para o lado, isso vai segurar as coisas. Ok. Vamos ajudar. Meu pai não sabe o quão ruim é. Não. Ele não. Eu vi um cara em Atlanta matar um filho. Um garoto. Um garoto. Ele tirou ele na frente. O garoto é um dos jogadores? Eu não sei. Ele estava atacando o garoto ou pedindo ajuda. Ele não nem hesita. Ele apenas voltou, colocou o garoto entre o garoto. E pegou o tráter. Você não vê coisas assim. Não é como nos filmes. Eles não caem como você acha. Você tem que fazer isso? Fazer o quê? Vá. 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 Já matou um, mano. Batei na martelada. Bastard. Poxa. Poxa. Eu não consegui fazer isso. Eu estou só feliz de estarmos construindo essa peste. O pai só quer manter a família segura. E pensa que conviver pessoas em é uma grande fonte do que o que está lá. Como você? Como é sua família? Um... Eu acho que é uma família. Minha irmã e irmãs estão em Macon. Eu espero. Eu espero. Eu espero também. Talvez não seja tão ruim lá. Não sei. Mas isso é tudo que eu preciso de cortar agora. Obrigado. E Sean? Obrigado novamente pela viagem. Não é problema, Lee. Não podia deixar você atrás. De qualquer maneira, quando você vê meu pai com o lado, ele pode querer uma ajuda na barn. Como você saiu do Atlântico? Eu passei um carro e então eu estava em um descanso. Eu passei até que seu garoto me encontre. Bem, você é o pior para o quê? Esse farm é um bom plot de terra. Se você me disse 20 anos atrás eu ainda estaria fazendo isso, eu teria contado você que você era full de crap. Nunca foi a plan de ter um lugar como esse. Foi em uma família, e eu acho que foi eu. A família é importante. É tudo que importa. Você agree com isso? Eu sou eu, sim. Onde está a família agora? A família? A família? A família? Em Macon. Minhas pais estão em Macon, com meu irmão. Bem, eu espero que eles estejam bem. Mas agora você tem essa garota que se cuidar de mim. Clementine, é? Você só se acertou na sua casa? Sim, eu estava procurando ajuda em sua casa. Eu estava procurando ajuda em sua casa. Sim, mano. Eu não sei quem você é ou o que você fez. Vamos dizer que as coisas não estão melhores em cidades, ou eles ficam piores antes que eles estão. Você vai ter que dependendo do honesto dos estrangeiros se você vai fazer. E se essas pessoas estão perguntando de você, você vai ter um problema. Mas pelo menos você tem o sentido de ouvir um cara que você te manda um cara. Você vai ter o cara. Você vai ter o cara. Você vai ter o cara. Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Cara! My leg is... Ah! Ah, ah, no! Ah! Não, então sobra moleque. Ah! Ah! I got you! Get this tractor off of me! Please! Help me! Please! Aaaaaaaargh! Caramba, mano! Não deu pra salvar ele não! Só dava pra salvar uma pessoa! Get out! Get the fuck out of here! Caramba, mano! Eu estou desculpado! Desculpado? O seu filho está vivo! Você não tem que desculpado! E você! Você nem tentou ajudar! Eu estava preocupado sobre o garoto! Mas você não estava preocupado sobre isso! Por favor, apenas vá. Vá e nunca voltarei! Caramba, mano! Caramba, mano! Vambora! Não ginga! Não. 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 Tudo bem. Bem, é o suficiente. Olha! Olha! Olá! Você é amigo? O truque vai sair do gás. Porra! Nós estávamos caído! Não! Help! Corra! Não podemos tomar risco assim. E não podemos deixar que as pessoas morrem. Quando eu digo que esta porta está feita sem importar, eu vou dizer o que isso. Não sei quem são essas pessoas. Poderiam ser perigoso. Coberta! lighter para poder nos derrubar! Onde está a humanidade? Eles morreram lá fora! Então nós deixamos eles! Nós temos filhos conosco! Eu vejo uma garota pequena... O que é? Eu... eu tenho que morrer! Eu vou lá fora de novo em um segundo! Eu vou lá fora de novo em um segundo! Você é uma garota, desculpa, desculpa! Então vá! Não vá! Eles têm filhos, Lily! Essas coisas fora não se importam! Talvez você irá se juntar, então! Você tem algo em comum! Deus te abençoe, Lily! Você tem que controlar essas pessoas! Carly e Clem foram lá fora! Ela é a líder aqui! Mas parece que ela está perdendo o controle da sua pessoas! Se você estivesse em meus braços, você seria a... Fala! Son de uma garota! Um deles é morto! Ele não foi morto! Ele não foi morto! Nós temos que acabar com isso agora! Agora... ...over meu corpo... ...vou dig um hole! Não! Eu estou limita-lo! Não! 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 Vocês são pessoas que isso? Nós já vimos isso acontecer! Nós deixamos alguém com um boi de um boi e todos ficam fechando! Certo! Nós temos que jogar ele ou... ...e ele derrubar! Ou... ...e ele derrubar! Certo! Ele! O que fazer com ele? Pai! É apenas um garoto! É... Lily? Eu vou lidar com isso! Eu vou lidar com ele! Você precisa de calma! Nós temos que ele! ... ... ... ... ... ... ... ... Eles vão entrar aqui, e nada disso vai importar. Mas agora, nós vamos ter que ser fechados aqui com uma dessas coisas. O que você está falando? Ele está morto! É como você se torna! Ele não está morto. Por favor, parça isso. Ele está mal irritando. Oh, eu estou mal irritando ele. O irritando é que se morreram. Pai, eu entendi. É um grande problema. É Larry, certo? Man, esse é o filho dele. Olha lá, dumbass. Eu tenho uma filha aqui. Você tem uma filha aqui. Get your head out of your ass, boy. Nós temos pessoas aqui. Nós podemos descobrir isso sem matar ninguém. Há outra maneira. Sim, com um chão. Não, eu vou matar ele, cat. Só se preocupa sobre o duc. Lee! Sim? Tem alguém ali. É só está fechado. A chão está atrás do cão. Talvez. Ei, eu não sou o cara ruim aqui. Eu estou procurando para minha filha. Não, você é só o cara que está lutando para matar um filho. Ele está cobrado em muc. Ela vai encontrar a filha. Olha! Ela não vai. E se ela não vai... A primeira coisa que ele vai fazer é descarar os olhos de sua mãe. Então, quando ela está morta, ele provavelmente põe na sua filha. É um garoto. Eu acho que nós podemos lidar. Um garoto? Ele vai ser um homem não controlável. Isso não vai acontecer. Isso. E nós vamos colocar ele agora. Caramba. 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 Não! Você não tocou esse cara. Você não tocou ninguém. Eu tenho uma garota que eu quero proteger aqui também. Você quer se tornar violent, velho? Bem, vamos lá! Você melhor ter um plano de me matar, porque é eu! Antes de qualquer outro lado aqui! Deus te tornei! Jovem! Você många. Você não estáентra! Não, não, não. Próximo. Ráp reproduction. Ráp QR Ana. Cré. Não tem um segundo descanso, cara. Você está bem? A mira dela é boa, mano. Gente... Todos estão debaixados, fique quieto! O coração do velho. O velho é tão estressado que quase morreu do coração. O que está acontecendo com ele? É o coração. Minha pílula. Nidroglycerin pílula? Sim. Estamos saindo. Nós estamos tentando entrar na farmácia desde que chegamos aqui. Por favor, tentando entrar lá. Por favor, onde estão os pílulas? Onde estão os pílulas? Patumba. Uh... Nós vamos entrar lá em algum momento. Muito obrigada. Nós precisamos nitroglycerin pílulas. Por favor, entrar lá. Eu vou guardar meu pai. Todos os outros devem se divertir e procurar qualquer coisa útil. Nós poderíamos estar aqui por um tempo. Eu estou começando a pensar que essa droga não é uma solução permanente. Você está certo. Isso não é exatamente Fort Knox. O que você sugere? Nós precisamos de tanto gas como possível, para que todos possamos sair da Makan. Fácil. Entendido. E aí, eu vou sair e pegar gas. Tem um motel, não tão longe daqui daqui. Out towards the end of Peachtree. Eu vou trabalhar meu caminho towards it, e depois loop back, siphonendo o que eu posso. Tá bom, mano. Você conhece o seu caminho? Local? Born e raised. Se você vai fazer isso, aqui é uma walkie-talkie se você chegar em um lugar. Espero que você não precisa. Certo. Clementine tem o outro. Check in com ela e vai voltar aqui as soonas que você puder. E você? O que é sua nome? É Lily. Meu pai é Larry. Keep a good eye on them. These boys will work on getting you your medicine. That's right. And you? You keep an eye on that front door. You're our lookout. It's Doug. You got it. And I'm Carly. Okay, Carly. You'll shift in with Doug when he needs it. For now, get some rest. You're a good shot. And I'd like to keep it that way. You got it, boss. Now get him those pills. Caramba, mano. Agora a gente teve um momento de descanso, galera. Barra de cereal. Vamos falar com essa Carly aqui e agradecer ela pela ajuda. You're a pretty good shot. Well, you don't fuck with a reporter. Especially one that's three days out from her last cup of coffee. Beleza. Você sabe se cuidar. You seem to handle yourself pretty well. Really? I'm a disaster. I can't tell. My news editor was eaten about five feet away from me. And I would have joined her if it wasn't for that dorky guy on watch over there. I'm sorry. She was an asshole, but, you know. Yeah. Ah, tá trabalhando no quê? What are you messing around with there? A radio. I can't get it to work, though. Here, let me have a look. O rádio tá... Ah, deve tá sem pilha, porra, do rádio. Ah. Ah. Não há bateria nesta coisa. O que agora? Você sabe que não há bateria nesta coisa? Sim, claro. Eu quero dizer, sim. Não. Eu posso tentar encontrar alguma coisa. Nele também. Obrigada. I wouldn't even really know what to look for. It doesn't. Hey, Carling. Hmm. Aquele cara salvou você. That guy saved you? Yeah. Can you believe it? Those creeps or ghouls or whatever the hell they are. They were pulling our van apart and that guy, Doug, just came to the rescue. You can never tell who the heroic ones are gonna be, I suppose. He's kinda cute. In that parent's basement sorta way. Huh? Huh? Oh, nothing. Hmm. Como é que você vem parar aqui? How'd you end up here? We drove up to cover the Cherry Blossom Festival. Real hard-hitting stuff. Sounds worth it. Beleza. I better get back to it. Yep. Vamos falar com Doug. Heard or seen anything? Nothing, luckily. Wanna step outside, have a look around? Opa! I'm not suicidal yet. No, the gate out there is closed. We can hang out in front of the store and be fine. Beleza. Oh, uh. Sure. Let's go have a look around. Cool. And we'll keep it down. Don't need to bring him back this way with any unnecessary noises. Agreed. Jesus. Eu acho que é muito importante. Eu acho que é muito importante. Eles só... Eat. As far as I can tell, é tudo que eu quero. E se alguém quiser você... Eles e você. E o que você está no lefto é um deles. Como é que... Eu acho que pode ser mais de um par de dias antes que tudo isso se torne. Sim, eu também acho. Podemos manter isso fora daqui. Eu não consigo acertar aquele pão. Muito mal que não temos um jeito de sair daqui e assistir as notícias. Seria bom saber o que está acontecendo em outro lugar. O Atlântico está em desculpa, é tudo que eu conheço. Vocês tentaram entrar lá e pegar armas? Eu fiz, mas era muito risco. E então um monte de pessoas apareceu e eles tentaram. E o que aconteceu? Eu acho que eles são a maioria das pessoas que vocês veem passando por lá. Isso é um trabalho de fortificação lá. Sim, não funcionou. Olha o que está caindo lá. 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 Ele poderia ser um empreendedor de droga. Então você diz que ele pode ter o telefone de farmacêa? Eu digo que ele pode ter o telefone de farmacêa. Eu não sei. O que está caindo lá. O que está caindo? Ele começa a morrer. Ele começa a morrer. Ele começa a morrer. Ele poderia ter trabalhado na droga. Ele poderia ter trabalhado na droga de farmacêa. E morrer com as caixas em seu pocket. Isso vai levar muito tempo para fazer o suficiente para sair daqui e ver se ele tem as caixas. Se nós pudermos provarmos que ele trabalha aqui, eu acho que seria custo. Eu vou ver o que eu posso encontrar. Ei, cara, o que você está fazendo? Nós nem podemos pensar em ir fora daqui, sem as caixas estão fora daqui, para certeza. Eu não consigo chegar a essa caixa. Como você acabou aqui? Eu me mudei aqui para viver com meu pai. Ele faz coisas tecnológicas e só faz sentido. Então você é local. Você provavelmente conhece os proprietários desse lugar. Não, não realmente. Eu só estive aqui há alguns meses e eu gasto muito tempo. No computador? Não. Só fazendo minha própria coisa. O que é você? Eu cresci aqui. Eu estava tentando voltar para casa desde o dia de volta. Oh. Então você provavelmente conhece os proprietários? Sim, eu fiz. de boa pessoa. Ok, mano. Bom, está fechado. Bom, está fechado. Não tenho o que fazer. É uma luta de combinação, Mark. Vamos voltar para dentro. Vamos voltar para dentro. Ok. Vamos voltar. Já deu para ver o que tinha que ver aqui. Opa. Bateria. Vamos conversar com eles aqui, mano. Vamos na hora... Oi, Lee. Você realmente deu aquele cara do inferno. Sim. Nós nos levamos, sabe? Você não precisa me poder contar. Eu estava passando para recapitular do cara do homem. De qualquer forma, nós, Kat, e eu agradeço seu apoio. Obrigado, Lee. Como é que está o Duck? Olha Olha Caramba, voando Lise diz que ela passou dias por sua própria. Isso precisa de dificuldade. Mas você não tem ideia o tipo de dano emocional que está acontecendo para ela cada segundo que sua família está desaparecendo. O que é o plano? Deixar-se bem, eu acho. Parece muito perigoso aqui, então... Nós deveríamos esperar para as coisas se acertar. Você disse que sua família está de aqui, em Makan? É certo. Onde estão eles? Devemos ir procurar eles? Eles eram os donos. O irmão dele está morto lá fora. O irmão dele é aquele zumbi que estava preso no poste. De volta na farmá de Herschel. Sim. Nós nem tentávamos salvar ele. O sangue está nas mãos, você sabe? É... Isso aconteceu muito rápido. Eu acho que... Eu não posso parar de ver ele na minha cabeça. Nós não podemos matar nós mesmos. Nós matamos aquele garoto. Nós poderíamos salvar ele juntos. Nós fizemos o que nós pudemos. As coisas ruins aconteceram. Nós não fizemos uma escolha para matar Sean. Você acha que você faz quando você olha para ele. Mas em um momento... Quando as coisas estão realmente fora de controle... Você não tem nenhuma escolha. Eu acho que... Eu tento deixar ele ir. O Kenny... O Kenny apavorou, mano. Ele viu o filho dele... Sendo puxado e apavorou. Não tinha como... Foi muito rápido aquilo ali. Não tinha como só escolher, tá ligado? Qual merecia mais ser salvo. Não tinha como escolher. Eu vou dar uma barra para o... Para o Duncan aqui. Beleza. Cadê a Clementine agora? Para dar comida para ela. Ah, tem mais uma barrinha aqui, ó. Toma, querida. Vou falar com ela primeiro. O Glenn deu algum sinal? Nada. Ele está bem? Sim, eu acho que sim. Você está fazendo um bom trabalho. Eu posso... Você está bem. Talvez eu estou um pouco hungry. Eu vou ver sobre isso. Esse Glenn, galera, é o mesmo Glenn da série, tá? Então, um... Você está bem? O que? Ah, sim, sim. Eu estou bem. Eu apenas... Eu estou bem. Isso é bem. Sim, eu acho que sim. Ser bem bem é... bem. Mesmo as circunstâncias. Sim. Sente forte. Ok. Vou dar comida para ela. Toma aí, Clementine. Toma a comida aí. Não é muito, mas aqui você vai. Obrigada. Claro. Beleza. A gente precisa da pilha. O que é isso aqui? Tem mais uma barra de cereal no chão, mano. O pessoal largando comida no chão, no meio do apocalipse zumbi, mano. Vou dar comida para a Carly. Aqui. Eu encontrei algumas coisas para comer. Oh, hum... Obrigado. Você está bem. Você está certeza que sua garota não precisa? Ela está bem. Eu estou tentando manter ela feita e beijada. Você é um bom cuidar. Obrigada. Eu achei uma pilha. Precisa de duas pilhas? Acho que precisa de duas... Opa. A segunda pilha está aqui no chão. Beleza. Vamos entregar para a mulher aqui do rádio. A mulher não sabe mexer no rádio, mano. Caramba, mano. Tá, vamos lá. Liga. Nada. Vira aqui. E a pilha. Porra, está invertida a pilha, né? Botou a pilha errada. Caralho, mano. A mulher botou a pilha errada. Agora é isso que vai. Ainda não está. Ainda não está perdido. Ainda não está perdido. Você está fixado. Ainda não está perdido. A espada de morte continua a crescer. A WABE te diz que você está dentro. E evitar qualquer contato com os indivíduos que você pode estar expostado. A estaciona está bem. No caso de um... O... O... A minha producção está me disse que precisamos sair do rádio. Espere. Não está mais. Está bem. Deus te abençoe. Beleza. Bom, vamos deixar ela em paz então, que ela está muito triste. Ahn... Vamos falar com a mulher aqui e o pai dela? Como ele está? Não tenho certeza de que eu tenho seu nome. É Li. Lily, meu pai é Larry. Eu estava fazendo o que eu tinha antes. Todo mundo estava. O coração está agindo novamente e eu estou poderosa para fazer qualquer coisa. E aquela violência antes, com o meu pai... Não ajudou. Hum... O que ele tem? Hum... Beleza. Ah, f*** você. Sim, ele não quer dizer isso. É só que... Sim? Nós temos filhos aqui. Mães. Ele e eu somos uma família. Eu estou dizendo que algumas pessoas não conseguem lidar com isso. Pelo menos, parece que você pode. É só o caminho dele. Não faça ele a razão que tudo está escraído. Então... É... Hum... O que você acha disso tudo? Você é daqui? Pilot? Não, só mecanical, admin stuff. Eu falo com um monte de xítheads e búrecrata todo dia. Às vezes com a plane, se eu sei. Você? Eu trabalho em UGA. Foi alguém aqui quando vocês foram aqui? Não, esse lugar foi bastante arraigado. Nós saímos algumas pessoas fora da sala. Você está bem? Sim, eu estou bem. Você conhece alguém aqui? Caramba, mano. Os proprietários, eles... Nós estávamos perto. Desculpe. Nós encontramos um irmão velho no ofício. O pai os levou para se não fossem realmente mortos. Eu vou voltar com ele. Isso parece bom. Vamos dar comida para ela, velho. Vamos dar uma olhada aqui dentro. Vamos dar uma olhada aqui dentro. Eu não posso... Eu não posso pensar sobre eles aqui. Como você está fazendo? Ok. Todo mundo aqui parece bem para você? Sim. Bem... Talvez não o cara jovem. Sim. Vamos ter um cuidado com ele. Tem aquela coisa no bairro. Ele tentou me encontrar. Eu sei. Mas você pariu. Sim, eu fiz. Você pode fazer isso mais? Bem... Eu não vou ir procurar. Eu quero dizer... Que os perigosos. Eu vou tentar. Vamos dar uma olhada. O que é isso? 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 Minha mãe é um médico, e meu pai é um engenheiro. Estão bons trabalhos. Qual é o seu trabalho? Eu ensino História e escritório, e coisas assim. Como, ahm, Estudios Sociais? Sim, assim. Você não respondeu a minha pergunta. Ok, um pouco mais... Caramba, eu vou ser bem. Por que você não quer falar sobre a sua família? Eles, tipo, te amam? Porque eles estão mortos. É melhor falar a verdade para ela. Você não sabia. Eu estou apenas desculpa por ser mal. O que você quer dizer? Olha, minha família está morta, e eu só queria que as coisas fossem diferentes. Sim. Eu me deu algum problema, e eu não falava com eles por um tempo. Essa era a sua casa. Mas vamos só manter isso entre você e eu, ok? Ok. Por causa do problema? Sim, certo. Agora vamos fazer isso. E machucou o dedo. Você está bem? Eu peguei o meu dedo. Está grito? Está grito? Está grito? Vou encontrar um bandido. Um pouco. Um instante. Vamos baixar um pouco o som da música. Um instante. Um instante. Um instante. Um instante. Vamos ver se pode fazer algo. Vamos olhar para o dedo. Como? Isso não está dor. Vamos ver se podemos fazer algo com ela. Vamos ver se pode fazer algo. Vamos pegar essa peça cobrada. Sim, por favor. Lee? Sim? O que se meus pais estão em casa e eu não estou lá? Lee? Eles nos acompanham. Não se preocupe. Sim, ok. Nós devemos ter uma olhada. Eu tenho meu walkie-talkie em caso de que eles pudessem assim. Fique perto de mim até então, ok? É o remoto da TV do meu pai. Controle da televisão. Dá pra mexer aqui? Essa é a porta da farmácia. Devemos ser capaz de encontrar pílulas para o Larry lá. Ah, beleza. É o que eu pensava. Controle funciona. Controle funciona, galera. O que tem pra falar com a Clementine? Como é o seu dedo? Está bem. Obrigada por arrumar isso. Beleza. Eu vou continuar procurando. Ok. Tá, a porta não abre, provavelmente. Tá muito fácil. Ah, as caixas estão no zumbi na rua. Nossa, está no zumbi na rua. Beleza. Vou contar a verdade, mano. Não. Ele não foi. Oh. Então... Ele foi ruim? Ele foi. Beleza. É melhor contar a verdade. ... Hey, there. This is Glenn, and, uh, I'm kinda in a jam here. Uh, little girl? If you're there, can you put your daddy on the phone? Or on the talkie, or whatever? This is Leigh. What's up? So... I'm down at that motor-in, and... Well... I'm stuck. Stuck? Yeah. I, uh, I saw a chance to get some supplies for the group, and a bunch of the roaming ones got to jump on me. I'm hiding over here, but they won't leave What's up? Glenn's trapped down at the motor end Hey, Glenn We're gonna talk it over and send a group to come get you, alright? Awesome I'll sit tight till then Sounds good I'm gonna hold on to this until we get Glenn back, okay? I'll take good care of it What do you think? I think Doug's not great around zombies And you got your family here I'll take Carly and her dead eye down to the motor end Get Glenn and get back here as fast as I can If that's what you wanna do Somebody's got to Yeah, I'm in Good, doesn't sound too bad there right now Let me know as soon as you want to head out I could use a jog Beleza Bom, a gente tem que sair Ih, deixa eu falar com a Clementine Se tem alguma coisa pra falar pra ela Ah, não tem não Vambora Uhum Bom, a gente tem que sair e resolver esse problema, mano You ready to head out? You got it You? Pera, rapidinho Ok, let me know Vamo usar, vamo falar com o cara aqui fora How we doing? Good Wanna go have a look around outside? Eu peguei o controle Let's have a look around Ok Eu peguei o controle, vou usar ele pra alguma coisa Ah, tem uma inteira Think you can do anything with this? You know what I could do? What's that? It's universal I could program it to work with those TVs across the street Let's just hope the power is still on You can just do that? I memorized all the codes when I was in AV Let's try Cara Cara hackeou o controle Well fucking done, Doug All that dork nonsense might save a life Who's to say it already hasn't? I got a few of them to take notice But not enough Hmm É, eles meio que cagaram, né? Os zumbis Hey, man, what are you doing? We can't even think about going out there Unless the keys are out there, for sure I can't reach that brick Tá, por enquanto eles não tem nada que a gente possa fazer aqui We should think about searching that guy across the street Maybe he has something, but who knows if he actually worked here Ahm That guy over there has the keys How can you be sure? A foto I found this in the office É, ele pegou a foto That boy and the photo worked here The keys being on him is as good a bed as we can make Yeah, I agree Just need to figure out how to get out there and get them You wouldn't need long, right? Nah, just a few seconds Maybe there's a way to distract them and buy you some time Ah, a gente já achou o jeito de distrair, né? A gente tem que pegar o tijolo Como é que faz pra pegar o tijolo daqui do chão? I can't reach that brick Ah, depois a gente volta Let's head back inside Ok Vamos fazer o resgate do Glenn O Glenn se meteu meio enrascado, a gente resgata ele Vamos lá, Carly, cadê você? Vamos resgatar o Glenn Você está pronta para ir embora? Você está pronta Você? Vamos Sim Vamos Vamos Essa porra Você viu isso? Sim Nossa sobrevivez Nossa sobrevivez Podemos sair daqui antes de qualquer coisa nos percebem? Não ainda Há um sobreviver Não tem jeito Nós temos que ir, agora Escute Eu estava lá procurando gas E então Na sala de correntinha Eu ouvi um crio Vindo de dentro Quem é? É uma garota Nós conversamos e ela se preocupou Eu estava tentando chegar em e ajudar ela E ela começou a gritar e dizendo que eu estava morto Eu tentava convidá-la que eu não era E então todos esses caras virem da terra Um dos caras quase me deram E eu acabo de esconderi E eu acabo de esconderi em uma máquina E eu acabo de esconderi Agora vamos lá Nós não podemos só deixar ela É claro que nós podemos Vocês são suicídios Por uma garota Eu estou salvando ela Com ou sem você Caramba Pensar se fosse você Ok Vamos salvar a namoradinha do Glenn Ok Ok Esse é o plano Nós não sabemos o quão difícil vai ser Para ela sair daquela sala Sim É É Então nós temos que matar todos esses caras aqui Certo Sempre atrapalha essas coisas Agora vamos olhar para o lado Tá bom Deixa eu dar uma olhada Nossa, não pode dar mole, mano, senão o zumbi te vê Tá, pra cá não Pra cá Vamos ver se tem algo dentro da picape Ah Pera, quebrar o vidro vai fazer um barulhão, não vai? É, não vai rolar quebrar esse vidro aqui que vai fazer muito barulho quebrar esse vidro aqui Tá, seguinte Não, toda hora ele tá olhando Olha aqui Vamos embora Vamos pra outro lugar Opa Vou pegar Beleza Beleza, vamos voltar lá naquele lado lá Caramba Parece que juntou mais zumbi ali Beleza Tá, vamos lá Pra apontar isso aqui, mano Opa 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 Dá pra quebrar essa porra aqui? Espera! Deixe-me ver o bloco de spark. O porsalho dentro dessas coisas, torna cargadores como ticinho, Baylor. Beleza! Fez barulho igual, mano. Isso é exatamente o que eu estava pensando. Beleza, vamos voltar. Vamos até aqui. Dá pra empurrar o carro. Vou falar com o Glenn. Estou chegando pela ponte lá, eu acredito. Foi incrível! Tá bom, tá bom, tá bom. Tem aquele zumbi ali, mano. Aquela zumbi comendo ali. Eu quero matar ela. Eu posso matar ela. Eu espero que essa garota esteja bem. Beleza. Opa, tem um aqui. Vem. Vem. Chamei, vem. Eu vou esperar ele para chegar perto. Não! Vem. 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 Abra a porta senhora Temos de resgatar Não, 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 ela está em problemas Miss, estamos indo Vou abrir Abre Você pode querer romper essa porta primeiro Hum, está meio bugado, não está aparecendo A porta está preta, olha só Stop, just stop I'm coming out Alessio Você vai morrer e morrer E você volta e matou qualquer coisa que você possa encontrar Você tem um garoto? Eu não quero isso Não é Christian Por favor, deixe-me, por favor Cara Cara O que se você vira e nos acompanha à nossa organização Eu sei! É por isso que eu estava trocado Eu não posso deixar isso acontecer Eu não posso deixar isso acontecer Então... Eu posso... Barrar isso? O que você quer? Barrar? Me daria para mim Eu posso, você sabe, terminar E aí não tem problema Quero, quero Quero! Eu não quero ser um deles Eles são satanicos. Eu não posso deixar você fazer isso para você mesmo. Então faça isso para mim! Nós precisamos ir. Dê-me, por favor! Isso é louco! Por favor, acrugue. É só dois segundos, só um chão. E eu posso estar com a minha família e isso vai me ajudar. Miss. Volve-se! Por favor! Era mais fácil ter dado a arma para... Ih! Uou, take it easy. We just want to help. You can't. Miss, just relax now. You need to think this through. We'll find you a doctor. It'll be okay. Let's all just... Não, não! Caraca, mano. Eu não lembrava que o Blampo mitava nessa cena. Here they come! Get in! Ah, eu não bode-mode. Vamos lá. Vamos conversar com o pessoal aqui. Como estamos fazendo? Se não se preocupa, eu acho que a minha família e eu vão ficar um pouco. Deixe-me saber se aquele diabo lá tem um turno para o pior. Você tem. Vamos falar com a Carly. story of the century here, huh? Caramba, mano. Como estamos? Bom. Quer ir olhar por fora? Vamos olhar por fora. Ok. Eu não posso chegar a essa caixa. E agora para distrair essas coisas. Cuidado. Eu não posso chegar a essa caixa. Eu não posso chegar a essa caixa. Agora é o momento. Cuidado. 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 É o irmão dele. É o irmão dele na foto. Eu não sei o que aconteceu com a mãe e a pai. Mas eu sei que se você estivesse lá, você iria morrer por eles. Sim. Sim. Eu vou dizer isso é o que aconteceu. Você ainda encontrou eles? Espere um segundo. Eu tenho que fazer isso agora, mano. Eu tenho que fazer isso. Ah. Fica... 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 Um... Caramba, mano. Ah. Ah. Tá mirando errado, mano. Ah. Aeéé Demorou para entender que era na cabeça There we go. Holy crap! Run! Caramba! Pegar o remédio do velho. Vamos lá. Cara, tomara que não dê merda. Vai dar merda, com certeza. Ha! Oh, não. Caramba! Temos que se acelerar. O alarme acordou a cidade inteira de zumbi. Vamos lá. 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 Ah, mano. Ah, mano. Eu vou salvar a Kali, mano. Não vou nem pensar duas vezes. Não! Não! Fá-los! Não! 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 Oh meu Deus! Vamos! Caramba, mano. Eu estou pegando. Eu estou pegando. Eu não estou pegando! Eu estou pegando! Não! Não! Eu não deixo alguém mais comer hoje. Especialmente um bom amigo. Obrigado. Caramba, mano. O Kenny me salvou. Um amigo de verdade salvou. Um amigo de verdade salvou. O pai da mulher me deu um soco. O pai da mulher me deu um soco. O pai da mulher me deu um soco. Ele morreu. E o cara? O pai da mulher me deu um soco. 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 Eu não sei o que é que eu tenho a fazer. Não sei o que eu tenho muito a começar. Sim. Eu tenho amigos lá. E eu só não posso ficar aqui sabendo que eles poderiam estar caçados em essa cidade. Parece que ninguém sabe o que está acontecendo lá. Quando nós saímos alguns dias atrás, poderia ter ido de qualquer forma. Eu tenho que tomar minhas chanceses. Sim. E você só olhe para nós. Tudo que você own seria perdido se eu deixasse você por cinco minutos. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Eu não sei se nós tínhamos muito a começar com. O Glenn vai abandonar o barco. Find your friends. Be safe. Obrigado, Lee. Isso significa muito. Eu não quero abandonar vocês todos, mas isso parece um bom set-up. E eu tenho certeza que as coisas vão voltar ao normal aqui em não tempo. Vamos esperar. Vocês vão estar seguros. Nós vamos tentar. Ok. É, a mulher que morreu ali foi foda, mano. Então vai. Rádio vai estar de repente. Não dá pra ser negras. Então você tem a que ir. Então você tem que ir. Oh, man. Olha isso lá. O Dumatron... É isso mesmo. Parada de volta lá. Obrigado por me pegar. Não de problema. Certo. Vamos nos cuidarmos juntos. Sim. Nós temos que cuidarmos. Eu acho que sabe o que você está fazendo. O cara, cara, não? Com Clementine eu diria. Antes, você disse que você estava sem dúvidas. Eu só quero que você conheça que eu vejo você e eu vejo o tipo de cara que descobre as coisas. A garota vai estar bem. Obrigado, Kenny. Você tem. Pode crer, mano. A amizade com Kenny é extremamente importante, cara. O resto é... Personagens... Eita porra. Como você está fazendo, Carly? Eu estou bem. Você sabe, considerando. Eu estou, sim. Eu não posso parar de pensar em Dug. Nós não poderíamos ter salvado ele, poderíamos? Eu não acho que isso. Aconteceu muito rápido. Eu sei, é louco. Nós apenas nos encontramos. E ele era tão... É só que... Eu acho que eu gostei dele. Eu me desculpe, Carly. É tudo bem. Obrigado, porra. Há muitas mortes nos últimos dias. De qualquer forma, eu gostaria de estar em si, acho. Eu entendo. Então, eu pudesse salvar os dois. E então você tinha que ir e... O Duddy era legal. Mas a Carly, sei lá, mano, ela atira bem, não sei, na hora eu não pensei. Oh, cara, veja isso aí. O Dumatron tinha essa minigunha na sua espalda. É tudo como pow, pow, pow. Eu achei que o Super Dinosauros era tostado. Mas você sabe o que? Ele não era. Oh, e então... Ei, Duck, você quer acessá-lo por um minuto? Ok, desculpa. Não é como nós temos muito para começar. Desculpa, desculpa, não há muitos filhos aqui. Não, não é isso. É... eu me pegou novamente. Eu estava lá, mas... Eu me desculpa, e o meu walkie-talkie se desculpa. Glenn tinha o outro. Ah, desculpa. Obrigado. Eu sei que eu preciso ser difícil. Eu só desculpa. Eu sei que isso não faz sentido, mas é como eu costumava falar com minha mãe e pai. E agora eles estão desculpados. É desculpa. Talvez nós podemos encontrar você outra. Eu só deixo esse outro, eu acho. Li, vem aqui por um minuto. Vamos lá. Vamos lidar com isso. Oh, cara. Clementine, outra coisa. O que você quer? Você gosta de minha filha? Mas o pai dela tentou matar a minha filha. Ela tentou matar a minha filha, então. Bem, ele fez isso porque ele sabe que Lee Everett é um morto de morto. E assim vai todo mundo, se você irá perto dela. Você ouve? Eu sei quem você é. E eu não me engano sobre o que acontece com você. Mas se algo acontece com minha filha ou aquela garota que você tem com você... Você assiste sua filha. Ei, Lee, você tem um minuto? Meu pai seria morto se não fosse para você. Esse cara Doug é morto por causa de mim. Você não pode ser assim. Você é só um homem. Eu não sei. Nós somos sorte de ter você. Eu espero que isso é o sonho de nós ganhamos essa coisa. Me, também. Esse motor in é muito bem defendente. Nós bloqueamos os entramentos com alguns carros, mantemos alguém no watch. Nós podemos ficar aqui até o militares vai acontecer. Eu, na verdade, concordo com esse plano. Eu, também. Nós temos escondas, nós temos água e, mais importante, nós temos luz. São os melhores lugares para chamar de casa. Sim, você está certo. Você sabe, galera, eu acho que isso vai estar bem. Tô louco. Caralho! Beleza, mano. Esse foi o final do episódio 1 da primeira temporada, né? Próximo episódio de The Walking Dead. I thought we'd be fine if we survived the walkers. Never expected they'd starve us out. I want you to have this, okay? In case you or Clementine starts feeling weak. You don't owe me anything, Carly. How you doing, Clementine? I'm really hungry, Lee. We gotta get food, Lee. Soon. It lives... Howdy. I'm Andrew St. John. We're from the St. John Dairy. It's beautiful. I never did thank you for saving duck from the walkers back at Herschel's farm. Something's coming, Lee. There's gonna be a war. The walkers don't worry me as much as the bandits. You fucked with us! Now we're gonna take what we want! There's too many of them! You never liked my dad. Even back at the drugstore when everyone thought Kenny's kid was bit, you went out of your way to side against him! This isn't happening! No more! Please! No more, please! Lee! Please! 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 Caramba, mano! Ah, bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. Eu pretendo postar de um a dois episódios por dia. Sempre no mesmo horário. O primeiro episódio às uma da tarde e o segundo episódio às cinco. Então, se quiserem assistir, é de sempre de um a dois por dia. Caso não tenha um segundo episódio, é sei lá, porque eu esqueci ou porque é domingo. Beleza? Então, galera, falou!